E finalzinho de semana complicado ali pra Israel, hein pessoal? Eu quero fazer um vídeo aqui, vocês estão percebendo que os vídeos estão maiores aqui, as lives estão maiores Quero só dar um agradecimento a todo mundo que comparece pesado na live Hoje é domingo, dia 17, na live de ontem, que eu fiz sábado falando da Rússia Pessoal, quase 600 pessoas ao vivo, muito obrigado mesmo, tá? Gente da Suíça, de Paris, da Alemanha, da Itália, do Brasil, todo o norte a sul Muito obrigado mesmo, tá? Vídeos maiores aqui Vamos falar sobre esses dois assuntos aqui, ó Finalzinho de semana complicado pra Israel, tá? Primeiramente, uma sinagoga foi atingida ali em Haifa, certo? Que é uma cidade costeira ali, existem três grandes cidades em Israel Jerusalém, capital, certo? Tel Aviv, que não é a capital de Israel E Haifa, essas são as três grandes cidades, tá? E também, pessoal, saiu... Se eu não me engano, essa notícia da sinagoga Ela é de ontem, dia 16, tá? E aí, hoje... Olha, eu deixo tudo certinho quando eu vou colocar aqui... Pera aí... Ah, sim, e agora, a outra notícia que eu quero falar pra vocês É que a polícia, hoje, domingo Então eu tô pegando uma notícia de ontem, tá? E uma notícia de hoje, domingo, dia 17 de novembro A polícia de Israel prendeu três suspeitos Após dois dispositivos serem lançados contra a residência privada Do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu Então essa não é a primeira vez que há uma tentativa E agora, hoje, domingo, mais um incidente, mais um evento gravíssimo Todo mundo sabe, né, pessoal, que Israel entregou E está entregando aqueles presentinhos lá Para os líderes das organizações Israel está passando rodo E é claro, né, pessoal, uma das pessoas mais visadas em Israel É justamente o primeiro-ministro Então vamos ver aqui essas duas notícias, tá? É da sinagoga em Raifa e de hoje Esse evento que aconteceu domingo Ali na residência do primeiro-ministro de Israel Eu morei em Jerusalém, certo? E eu ia pra escola ali na rua Betzalel Quem conhece, ali próximo da Binyaruda Era a minha escola de hebraico E eu sempre passava ali na residência Na casa, né, do primeiro-ministro No escritório ali do primeiro-ministro de Israel Em Jerusalém Porém, isso não aconteceu em Jerusalém Aconteceu em Cesareia, tá bom? Fica comigo até o final São 15 minutos aqui Vídeos maiores, tá bom? E comente aqui embaixo Se você está gostando desse formato Sabe o que eu recomendo pra você? Coloque aí na velocidade 2 Eu falo lento mesmo Porque eu preciso ter muito cuidado Eu não tenho pressa Eu preciso ter muito cuidado com as palavras A palavra dita é como uma flecha lançada, pessoal Não dá pra voltar atrás Por isso que a gente precisa estar com uma mente boa Pra concatenar as ideias Comente aqui embaixo o que você está achando Desses vídeos de 15 minutos De muita informação, tá? Eu, particularmente Dá mais trabalho, sim, pra editar Porém, eu fico mais tranquilo Porque dá tempo de falar tudo, tá bom? Então comente aqui embaixo Deixe aqui o seu arrafo Deixe o seu gostei É de graça, não dói É meio segundo Você me ajuda de graça e de verdade Dando esse mínimo gesto Me ajuda muito mesmo Eu agradeço demais A todos vocês Muito, muito, muito obrigado Se inscreva no canal Tem muito conteúdo interessante São sempre 3 vídeos por dia aqui pra você E também ative as notificações Pra você receber Todos os vídeos que eu posto aqui De notícias fresquinhas do mundo, tá certo? 3 e-books gratuitos Pra você baixar no meu site Estudo do Hebraico.com E se você quiser Se tornar o meu aluno de hebraico O primeiro link da descrição Estão todas as informações Tudo que você precisa saber Pra começar o seu hebraico Aí do conforto da sua casa Depoimento do meu amigo Doutor Rodrigo Silva O arqueólogo, teólogo, pastor Deu um depoimento muito bacana, tá? Vamos falar primeiro da sinagoga De ontem Olha só Ali O diretor Do serviço de emergência De Israel Que é o Serviço de emergência de ambulância E tal, essas coisas Disse que Na noite de ontem, sábado Disparos, né? Uma investida Acabou caindo ali na área de Haifa E causou danos a veículos Um prédio Linhas de energia elétrica E uma sinagoga Certo? Segundo as forças de defesa de Israel Foram aproximadamente 10 dispositivos Lançados contra Israel Um prédio foi atingido Os paramédicos ali Trabalhando no local Certo? E também Uma sinagoga, pessoal Uma sinagoga ali em Haifa Atingida Por esses disparos ali Inimigos, né? Então um local de culto Um local de culto Tem uma mosca voando aqui agora Vocês viram olhando assim Tem uma mosca Enfim Um local de culto Onde a liberdade religiosa de Israel É preservada para cristãos Para muçulmanos Para o mundo islâmico E para os judeus Uma sinag... Ah, se fosse... Olha, meu Deus Se fosse o contrário Você viu isso em algum lugar? Com certeza Eu tenho amigos que fizeram esse vídeo Mas você viu isso em alguma mídia? Sinagoga Ali Atingida Prédios Linha de energia Veículos Provenientes ali Do Líbano Então eles não param Pessoal Os inimigos de Israel Não param Não param, tá? Então Deixa eu ver aqui Se tem Algumas pessoas Correram para os abrigos Certo Uma garota De 16 anos Sofreu Estava em estado de choque Né? Por muitas vezes Que, por exemplo A gente fala assim Olha Disparos Investidas Do inimigo Contra Israel Israel conseguiu Se defender De todas elas E não teve nenhum ferido Pessoal Não é só isso Tem gente Em Israel Que só de ouvir A sirene Que toca De alerta Já tem trauma Já Sabe aquela coisa Aquele medo Aquele frio Na barriga Que sobe Então Muita gente Em Israel Tem esse Esse Eu acho Eu acho que é trauma O nome Que fala Quando a pessoa Realmente sofre Isso É muito complicado Isso Tá? Então Mesmo Vamos assim dizer Sem atingir Israel consegue Os israelenses Sofrem Com tudo isso E a segunda Notícia Aqui Pessoal É que A Residência Do primeiro Ministro De Israel Ali em Cesareia Foi Alvo Certo De duas De duas Investidas Na verdade Duas Bombas Certo Foram lançadas Contra a Residência Privada A casa Privada Do primeiro Ministro De Israel E sua esposa Sara Netanyahu Certo Na cidade Ali de Cesareia Felizmente Enquanto Isso Aconteceu O primeiro Ministro E a sua Família Não se Encontravam Na residência Ou seja Não houve Feridos Mas Imagens Mostra Ali uma Uma grande Explosão Ali próximo Na casa Ali do Primeiro Ministro Certo O presidente De Israel Israel tem Um primeiro Ministro E o presidente Itzhak Ertzog Certo Condenou Esse Ato E disse Que Essa é Uma escalada De violência Na esfera Pública Certo O ministro Da defesa Recém Empossado Também O senhor Israel Katz Disse Que Esse Incidente Ultrapassou Todas As linhas Vermelhas Essa É Essa Não é A primeira Vez Que nós Falamos Sobre Isso Já Teve Um Outro Incidente Em que Um drone Bateu Na janela Na janela Da casa Do primeiro Ministro Ali em Cesareia Pessoal Que coisa Não Não é Não é Possível Que o primeiro Ministro De Israel Que é Ameaçado Pelo Irã E pelos Seus Representantes Estejam Sujeitos As mesmas Ameaças A partir De casa Disse O Ministro Da defesa O senhor Israel Katz Certo Essa Deixa eu ver Aqui Quem é Que foi Olha só Anunciamos A nossa Total E única Responsabilidade Pela Operação Em Cesareia Que teve Como alvo O Primeiro Ministro De Israel Disse Ali O chefe De departamento De relações Do grupo T Aquele grupo Lá do Líbano Que começa Com res E termina Com bolá Na outra Na outra Investida Tá Não foi nessa Que ele falou isso Então eles assumem O grupo lá Que termina Com bolá Vocês sabem Muito bem Assumiu Autoria Então assim É claro Foi o que eu falei Israel Pessoal Ó Eu falei Várias vezes Cortou A cabeça De várias Serpentes Grandes Líderes Dos grupos A gente está falando No plural A gente está falando No plural Dos líderes E aí É claro Pessoal Que o Imagina só Se acontece Alguma coisa Com o primeiro Ministro De Israel Meu Deus É um trunfo Para os inimigos De Israel Ali A gente fala Assim Ah Mas Israel Está protegido Israel tem Um bom sistema De defesa Pessoal Tem Mas é o seguinte Não é 100% Não é 100% Sabe Há essa Há falhas Os sistemas De inteligência Os humanos Que trabalham Ali Para o Netanyahu Para o exército São passíveis De falhar E falham Né Então É nessa brecha É nessa brecha Que os inimigos Tentam entrar Então Dois eventos Aqui Certo A polícia Aprendeu Três Suspeitos Mas eu não sei Como é que foi isso Deixa eu ver Se tem alguma Alguma outra informação Aqui Em um outro jornal Israelense Ó O bom dos vídeos Grandes É justamente É Essa questão De É Poder falar Né Ó Achei Uma outra fonte Aqui ó Três pessoas Foram presas É Uma perigosa Escalada Deixa eu Colocar aqui Um outra Deixa eu ver aqui ó Três pessoas Foram presas Nas primeiras horas Da manhã De hoje Domingo Certo É Nenhum dano Foi relatado Uma declaração Conjunta Disseram Que o primeiro Ministro E sua família Não estava na casa É Eu quero saber Quem foi Isso aqui Significa É Não está falando Aqui quem é que foi Não Geralmente eles falam Né Olha Aprendemos São cidadãos De tal lugar Mas é Até agora Não Porque assim Para Para alguém Chegar Para alguém Chegar Ali É porque Estavam Obviamente Dentro de Israel Então Não se sabe Quem que foi Dessa vez Tá É Pode ser que É Pode ser que Depois venha Aqui a Mas eu não estou Conseguindo identificar Se foram Se foi o grupo Lá do Líbano Ou se Porque assim Israel É o primeiro Ministro Está sofrendo Pressão De dentro De Israel Também Tem muita gente Que não gosta Dele Que Está dentro De Israel Então É por isso São três Pessoas Mas a gente Não sabe Ainda Quem foi Tá As imagens Mostram Aqui Os dispositivos Sendo lançados Enfim Ali em Cesareia Tá bom Pessoal Então Eles Qualquer coisa Que sair De novo Assim Eu venho Entrar aqui Para vocês Tá Bom É isso Deixe aqui nos comentários A sua opinião E eu quero saber O que você está achando Desses vídeos Maiores Esses vídeos Grandes Porque Dá mais trabalho Três vídeos Aqui de 15 minutos Já dá 45 minutos Antes Eu fazia vídeos De 8 minutos Dá para eu gravar Quase 5 Né Mas agora Eu preferi Colocar vídeos Maiores Com mais informações A minha dica É para você Coloque na velocidade 2 Eu assisto Os meus vídeos Na velocidade 2 É bacana Assistir Porque eu preciso Pensar Naquilo que eu falo Enfim Deixe aqui nos comentários A sua opinião Baixe aqui os 3 ebooks Gratuitos Do meu site Estudodoebraico.com E te vejo aí Em um próximo vídeo Tá certo? Fique na paz Shalom Shalom Mulheritraot Que significa paz E até breve Tchau, tchau 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 Tchau